Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou sair sendo longe do trabalho E preparar pra não te te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Baby, amor, que a paixão é medo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressão Ana Ilson Produções O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou sair sendo longe do trabalho E preparar pra não te te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Baby, amor, que a paixão é medo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressão Ana Ilson Produções O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério Ana Ilson Produções E Pará Gominas Para o Pará Pega as duas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, as vezes tropeçamos Que tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as duas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, as vezes tropeçamos Que tem dias que quase caímos Mas olha nós, as vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Música A Nailson Produções Música 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 Eu pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade, que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E vou voltar e me deixar na minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade, que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu E não me esqueceu, você até brincou Mas seu coração batindo a sorte, acho que é amor Eu ligo quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu ligo quando ligo pra você E falo, não sinto nada Foi então, na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me mexer Você também não quer mais me dizer que amo E dá pra mim Que não me quer mais E já me esqueceu Pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade, que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E vou voltar e me deixar na minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade, que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu E não me esqueceu, você até brincou Mas seu coração batindo a sorte, acho que é amor DJ, fica a Title X Sem ela, fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje chora arrependido Estou aqui pedindo arrego Você quem tem um sofrido Já não é mais um segredo E eu estou Olha que eu canto, bebo, choro Apaixonado por você Não sou cachorro, não, mas tô aqui Levando uma vida de cão Dia dos namorados E eu sozinha doi na alma E todo mundo se mandando e abaixando o meu garçom Me aconselhando, ela volta com que calma Sem ela, fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje chora arrependido Estou aqui pedindo arrego Você quem tem um sofrido Já não é mais um segredo E eu estou Olha que eu canto, bebo, apaixonado por... Não sou cachorro, não, mas tô aqui Levando uma vida de cão Dia dos namorados E eu sozinha doi na alma E todo mundo se mandando e abaixando o derrogação É o garçom e ela volta com que calma Forró a dois alvo e vaso do bar do RZ Eita, se mora, dança a forró Netinho do Pioí O que é que eu faço agora? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei vai doer, mas vai ser assim. Entendi que tudo que senti e tudo que vivemos não foi bom pra mim. Tenho que aceitar e partir pra outra. Eu não sou a outra e nunca serei. Sai daqui, não vem assim, não quero, não me toque, me solte por favor. Você me perdeu pra sempre. Entendi que tudo que senti e tudo que vivemos não foi bom pra mim. Tenho que aceitar e partir pra outra. Eu não sou a outra e nunca serei. Eu não sou a outra e nunca serei. Eu não sou a outra e nunca serei. E nunca serei.